Música Ela é chiquérrima por natureza, sabe bem compartilhar as suas ideias com categoria. Vamos conversar agora com a Consuelo Bloch. Música Bom, ela nasceu inserida no mundo da moda, mas é uma pessoa que respira arte, cultura, viaja o mundo inteiro, uma grande formadora de opinião. Uma delícia falar com você. Obrigada. Uma honra. Obrigada. Eu que agradeço. Você criou a sua própria identidade, né? Carregando com você as suas raízes de moda, mas colocando a sua pitada de vida sempre por onde você vai, de tudo que você conhece, né? Foi. Acho que o blog foi o que mais me... e também o Instagram, mas mais o blog onde eu posso realmente escrever um texto. Tive mais esse espaço para poder falar do que eu gosto, do que eu acredito, do que eu acho interessante. E o bacana do blog é que você vai recebendo os comentários de outras pessoas e aí você vai virar uma conversa. É uma interação gostosa, né? Muito importante. E é bacana. E justamente eu fui aprendendo com o blog onde que a gente consegue conversar, onde que as pessoas estão mais interessadas. Mas quase sempre eu escrevo o que eu gosto e quem segue é porque gosta das mesmas coisas. Você compartilha ideias e conceitos, né? Também. Sobre diversas coisas. O homem hoje também está muito ligado com a moda, muito mais preocupado com a aparência, mas a mulher ainda assim é mais ligada e mais envolvida com esse contexto. Como que você acha que a mulher tem que aplicar isso no dia a dia? Eu acho que é uma questão pessoal, né? Se você acha importante, você vai dar mais atenção. Se você não acha, você vai dar menos. O Brasil é um país de muita sensualidade, então a mulher sempre busca estar bem. Muitas vezes você vê um casal que a mulher é deslumbrante, o homem não. Ele está de bermuda e a menina está linda, toda vestida maquiada, cabelo feito e biju. Você como mulher, qual a importância da moda na sua vida? Eu cresci com moda, eu nasci na moda, então casei também com uma pessoa que fazia moda. Então, para mim, não é uma coisa que eu busco, é parte de mim, sabe? Mas também não é uma coisa que eu sempre falo, ah, isso está na moda. Eu tendo a pensar, isso ficou legal, sabe? Eu olho e digo, ah, isso daí está na proporção certa. E meus filhos, como eles têm 21, 19 anos, cada um tem o seu estilo. E eles aparecem e eu digo, ah, isso daqui está interessante, ou isso daqui eu não gostei, sabe? Você tem sua visão, o seu olhar clínico, né? É, como eu faço isso já faz muito tempo, e é isso que eu digo, é mais forte do que eu. Não é que eu busco uma tendência. Está em você. É, eu olho e digo, e eu tento entender se eu acho bacana ou não. E realmente, em geral, o que me chama a atenção acaba sendo uma tendência mais forte ou não, sabe? Às vezes eu estava, eu lembro muito bem, eu estava em Londres, acho que deve fazer uns dois anos, e de repente eu vi uma menina com a barriga de fora, e a gente não estava mais fazendo isso, né? Mas realmente, grande parte da barriga para fora. E eu, não era o que eu achei bacana, quer dizer, mas eu entendi que tinha algo lá. E depois vi mais uma, e mais uma, e daí depois de um ano já estava, tinha estourado, né? Essa coisa, o cropped, que é o que aqui também se usa muito. Tem muito isso também, vai e volta, vai e volta, as tendências à moda, né? Hoje em dia sim. As pessoas reapostam naquele que um dia já usou. Agora você mora na Itália, que é um lugar que respira a moda, né? A Europa traz tudo para a gente, e a gente se inspira muito nas tendências que saem de lá. Então isso acaba sendo ainda mais presente no seu dia a dia. É sim, mas eu moro em Florença, que já é uma cidade muito menor, não é uma capital, então as pessoas não são muito de tendência. E aí eu já moro numa casa no campo, então quer dizer... Muito mais ligada à qualidade de vida a passo. Então quando eu estou em casa, o pessoal diz, ai, estou com saudade de ver teus looks. Eu diz, ai, mas eu estou de pijama, sem maquiagem, você não quer me ver. Se desligar um pouco é bom também. É, mas sim, muito, eu gosto. Quer dizer, eu gosto desse lado também, que não é só moda. Eu tenho semana de moda, que me arrumam, me divirto, daí eu gosto de roupa nova, mas eu também não gosto de ter coisa demais, sabe? Isso também me atrapalha. Bom, você já tem muitos admiradores, seguidores, pessoas que adoram o seu trabalho, que te param, que abordam, elogiam tudo que você faz, o que você escreve. Obrigada. Mas nós não podemos encerrar sem citar algo que é importante. Eu queria saber se isso muda um pouco a sua responsabilidade, que é ser filha da Constanza Pascolato, né? Isso pra você é um peso ou é uma oportunidade? Os dois, é os dois. Lógico que o peso sempre de uma forma leve, né? Nunca foi um peso. O peso, nesse caso, é só você ter a vontade de se expressar de uma forma mais forte. Você querer que as pessoas saibam quem você é e não só que você é um produto. Você tem o seu nome. E também porque eu sou filha dela, mas eu também sou filha do meu pai, eu também sou neta da minha avó, você entende? Todos esses foram grandes influências na minha vida. É difícil você dizer que só sou produto da Constanza. Entende? Isso que eu acho sempre muito importante. Então, peso seria esse. O resto é só vantagem. É porque também é uma referência pra você, um grande exemplo. É um exemplo maravilhoso. Ela é uma mulher elegante. Ela é uma mulher muito disciplinada, severa com o que ela acredita, respeitosa. Então, tudo isso ela me ensinou sem palavras, só no comportamento. Então, isso daí sempre é positivo. E lógico que eu cresci no meio de tantas pessoas da moda que me conhecem pelo primeiro nome, às vezes até tem um apelido a mim, entende? Então, isso lógico que é uma vantagem. Se eu preciso de um favor ou quero uma opinião, eu posso ligar pra uma pessoa que é conhecida e pedir a sua opinião, que lógico, não todo mundo tem esse acesso. Então, isso lógico que é uma vantagem, né? Que eu tento não usar demais. É uma soma de credibilidade, digamos assim. Você acha? Uma soma. Ela já é uma grande referência. E você vem com um belíssimo trabalho e soma a credibilidade. Ah, bom, espero. Aí sim, mas também minha avó foi uma... Minha avó também, já que a gente tá falando de moda, né? Pessoas importantes. E minha avó trouxe a moda pro Brasil, com a Santa Constância. Tesselagem, né? Meu pai é um homem de grande estilo. Eu sempre vi ele ir aos melhores alfaiates e fazer as roupas e me ensinar quais eram os standards da roupa masculina, que é muito mais severo com códigos do que é elegância masculina. Então, ele me ensinou todo esse lado como também meu avô. Então, você vê que, pra mim, não é o que está na moda, né? Mas qual é o estilo. Isso que eu acho bacana. Muito bom. E é muito bom conhecer um pouco o seu lado mulher, um pouco mais da sua profissão e da sua visão também sobre a moda. Você faz perguntas ótimas. Você é lindíssima, de querrima, elegante. Obrigada. Você faz perguntas ótimas. É bom. Que bom. Fui feliz. É interessante dar entrevista assim. Um bate-papo muito gostoso. Um prazer enorme. Obrigada, eu adorei. Obrigada. Parabéns. Eu te agradeço. Linda. E o nosso programa fica por aqui. Use todas as inspirações pra que você se sinta uma mulher cada dia mais bela. Um beijo. Sinta uma mulher cada dia mais bela. Sinta uma mulher cada dia mais bela. Programa Simplesmente. Oferecimento Roneli Joias Folhadas. Para dar dicas para você explicar como tudo isso funciona. Não era isso. Vou falar. Olá. O programa... Agora vamos saber como as pessoas que acompanham... Moda, beleza, vários cuidados no dia a dia, além... Moda, beleza, tantas dicas e tendências... Tá, peraí. Dicas de moda, beleza, tendências... É um mundo... São tantas coisas rodeando as mulheres para deixar... E vocês vão saber o quanto elas sa... Lindinhas seguidoras do Party Style. Olha só quem eu vou entrevistando. De novo.